Sofá retrátil Naquela folga assim, Diego e Vitoru Uma perna em cima da outra Short, tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa Uma perna em cima da outra Short, tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa Quem gostou diga hoje Hoje Tchau 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 Obrigado.